Ok, eu morri E antes da gente começar esse gameplay, pessoal, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante a acabar de claro Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se não for inscrito, inscreva-se Porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza pessoal? Estamos de volta aqui na série do Lixo ao Luxo E hoje, deixa eu ver aqui, a missão não apareceu ainda Eu quero ver se eu consigo fazer aquela missão das drogas de bunker, né? O problema é o seguinte, para eu fazer a missão das drogas, de vender as drogas, eu preciso de uma nave melhor Porque o bunker é hostil, ele vai atacar a minha nave Então só essa cutterzinha que eu estou não vai resolver O que a gente pode fazer? Vamos até algumas áreas de microtech, uma delas seria Ghost Hollow Que é uma área de PVP Às vezes o pessoal vai lá, estaciona a nave e deixa a nave lá Então eu quero ver se eu consigo roubar uma nave de alguém lá Ah, como é que você fez reputação, Flávio? Para conseguir a missão das drogas Galera, faz as missões de caça de copion Aqui de microtech Dá muita reputação, é muito fácil, você não precisa nem ir para o chão Faz com a nave mesmo, voando e atirando Você pega a missão, mata 15 copions Aí pega outra, mata mais 15 Dá para ver no mapa aí, eles ficam com sinaizinhos brancos Acho que eu vou mostrar para vocês Então é muito fácil fazer a reputação de microtech inicialmente Para pegar essas missões mais complexas, de mais dinheiro, né? Então vamos voar rapidinho ali até a microtech Só para a gente ver se a gente tem sorte de encontrar alguma nave Eu cometi a besteira, galera Aqui teve uma atualização agora, né? E eu cometi a B, eu sem querer Não percebi que estava logando na conta do Lichaluxo E escolhi para nascer em Lor, viu? Ou seja, já tem um Catullus Black ali Minha cidade natal não é mais New Babbage Ou seja, eu não tenho mais zangarra pessoal aqui em New Babbage, tá? Foi bom porque todos os índices que eu tenho São os índices que estão na minha roupa agora Então eu não tenho mais item nenhum Então já tem um possível alvo ali Aquela Catullus Black Acho que vai ser uma boa aquisição para a gente Se bem que a Catullus Black também não é uma nave muito boa para fazer bunker não Ela não tem tanta força para destruir Tem um Pisces, uma Aurora Tá Vamos tentar pegar essa nave daqui Aparentemente ela está abandonada Vamos tentar Bom, é uma nave maior do que essa, né? E quando o dono voltar, se ele tiver ainda Ele pode pegar essa canta Uma troca justa, né? Ó, propriedade privada Quero nem saber Peguei Tchau Agora vocês sabem como é que vocês adquirem naves, né? Estamos subindo de nível Já pegamos um, eu quero outras agora Ah, os Copians, ó Dá uns Pings por aqui Vou mostrar para vocês Tá vendo esses sinais no chão? Grande chance desses sinais serem Copians, ó Então quando tem múltiplos assim, são Copians Então o que é que você faz? Você pega a missão aqui Essa missão está disponível desde o começo, ó Também essa daqui Wide Life Population Adjustment Pronto Aí você vem aqui, ó Vem no modo de precisão Ó Eu já expliquei para vocês no episódio passado Como é que... Ih, rapaz Viu isso aí se mexendo? Fica um pouquinho mais alto Ó Usa o cantinho da nave para atacar eles, ó Vem daí, ó Usa o mouse Se você usar... O mouse vai ser mais fácil de usar Pronto Matei todos E você vai matar sanda até matar todos Faz algumas missões Você vai conseguir ir para o próximo nível De reputação Que foi o que eu fiz Aqui Limpar o local de contrabando 55 mil para fazer essa missão É uma boa grana Né? Mas o que me interessa na verdade É o conteúdo do bunker E não a missão em si Né? Só que fazer essa missão com essa nave Não vai dar certo Principalmente se for um bunker Que tem quatro torres O que é mais frequente do que a gente imagina Missão inclusive em Caliope Por quê, galera? Tem uma coisa que está acontecendo nessa atualização agora E eu acho que vocês devem aproveitar Se você está vendo esse vídeo E a gente ainda estiver na versão 3.24.1 Os inimigos desses bunkers não estão respawnando Ou seja Quando você mata todos que já estão dentro do bunker Você faz o que você quiser com as drogas Você pode vender elas E é isso que eu quero fazer Ainda vai fazer uma grana boa agora, eu acredito Meu objetivo Eu estava conversando com a galera na live É a gente comprar Uma Ruar A Ruar Ela custa 1.700.000 1.700.000 Ou seja Um pouquinho mais do que uma Nômade Mas ela consegue transportar A galera 64 SCUs de carga Então é uma boa nave Para a gente fazer hauling Para a gente fazer transporte de carga Muito bom Entende? E chega num ponto Que a gente começa a pegar Múltiplas missões de hauling Para entregar E dá muito dinheiro Sabe? Eu fiz umas missões No live de hauling Que deu 250.000 Fazendo todas ao mesmo tempo Então foi muito massa Só para a gente Fazer as torres aparecerem E eu vou tentar ir para bem longe E tentar sniper essas torres De muita distância Ó, o servidor está tão bom Na Cutlass Black destruída lá Que já Ah, que as torres já me deram alvo já Só para vocês terem ideia Isso é bom Mas o computador fica bem mais poderoso Ali tem outra Tem uma Avenida Titan Todas as duas destruídas A Titan e a Cutlass Black estão destruídas Tá bom Tá bom Parou, parou, parou Pronto Deixa eu destruir aquela Cutlass Black primeiro Para não ser um alvo Pronto O ruim dessas armas Do tipo Gatling Gun É que as munições Espalham muito, né? E a gente nunca sabe Se a gente está acertando ou não Bom, vou continuar Tentando destruir aqui Venha já Ok Eu Morri E eu fui tentar abrir Essa Taurus Batendo nela E a frente da Aurora Entrou dentro da Taurus Só que se eu tentar sair Não sei se eu vou conseguir baixar o elevador Poxa, se eu tivesse Acho que a nave está saindo de dentro Eu acho Eu fui destruído Eu perdi a paciência Avancei com tudo E acabei Peguei o crimezinho nível 1 Eu estou batendo Para ver se a porta do 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 elevador abre Isso Eu quero que fique assim Quero que fique assim Ih, rapaz Eu acho que o elevador abriu agora Só que Vou pular, vou pular Pulei Boa Acho que eu consegui entrar na Taurus agora Deixa eu ver Uh, ok Agora eu vou botar Apertar o botão para fechar Ô, droga O botão não fecha Ok Com um jeitinho aqui Eu consegui entrar Na Taurus Não me pergunte, galera Eu não estava gravando Eu não vou mostrar como não Porque senão Eu posso não acontecer Mas Como o elevador estava aberto Do dano Eu fiquei no cantinho Em cima da Taurus Eu Agora eu vou procurar O landing pad Para a gente Pousar E Consertar essa nave Consertar a nave Vírgula, né Na verdade O que eu quero É abastecer ela Porque ela está Com muito pouco hidrogênio Quero botar um pouco Mais de hidrogênio nela Então como foi Que eu entrei, né Eu bati com a Aurora Para tentar abrir o elevador Porque eu queria entrar Pelo elevador Porém A nave bugou Né E ela Entrou de nariz E tudo Dentro do elevador Então com isso Eu consegui sair De dentro da Aurora E entrar no elevador Como ela estava De cabeça para baixo Eu ficava Desvirando e desvirando Porque quando eu saia da nave Eu desvirava para a gravidade do planeta Quando eu entrava para a gravidade da nave Então nessa desvirada e desvirada Eu consegui Entrar na nave Entendeu? Então foi bem Doideira Mas funcionou Vamos pousar aqui A nave não é minha Mas eu posso trabalhar nela Dois e quinhentos para abastecer Eu vou abastecer E vou consertar também Agora eu tenho medo De uma Andrômeda A Cossé Essas naves Aguentam Esses tiros Dessas torres Aqui Então vai ser Super tranquilo Vamos vingar Deixa eu destruir Essa nave aqui também Que eu não preciso dela Pronto E agora Vamos destruir As torres O canhões É bem mais fácil Outra Já foi Tava bem pertinho De destruir Boa Já era Agora vamos pegar Nosso corpo Perfeito Deixei o corpo Poder Com a armadura Fuleira E vamos Com essa daqui Agora Boa Agora que eu me liguei Que eu não tenho Muita munição Não viu Mas eu tenho Duas armas Tenho uma pistolinha Dá pra Você que terá Munição de uma delas Eita Pera aí Então minha ideia Pega todos os Gasp Weevil E todos os Maze Que são As melhores Que são As drogas Mais De maior valor Bom Eu tenho um pouco De munição Tenho cura Tenho pistolinha Se precisar Então eu diria Que a gente Tá de boa Eu vou tentar Tirar essa Essas armas De essa taba Aqui pra mim Quando ele terminar Quem sabe Vamos lá Então Primeiro objetivo Limpar todo o bunker Segundo objetivo Trazer pra cá As melhores Dorgas Não vou nem destruir As outras Vou só pegar As melhores Armas Armaduras Se a gente quiser vender Também E sair Voltar pra Toda armadura Pesada Então Estou bem mais Protegido Já tem Coisa boa Aqui Já Opa Caramba Já me deu Já me deu Um dano nível 3 No peito Véi Sacanagem Uh Esse cara Veio Doido Esses caras Aqui Tem que ir Embora Também Viu Esses caras Pegam As armas No chão E atiram Em você Então Não perdoem Esses caras Não Mas já vi Que parece Ter um número Bom De coisa Boa Aqui Vamos ver Né Encontrar Um bom De armas Aqui não tem Nenhum inimigo Para essas armas Que eu estou usando Acho que eu vou Trocar de arma Eu acho que eu vou Vou Pegar outra Que está vazia Deixa eu personalizar Essa Vamos pegar Uma dessas Aqui Que eles Estavam usando E vamos Se entupir De munição Desses caras Aqui Vai ser Bem melhor Para a gente Eu vim Para cá De bolsa cheia Também Eu devia ter esvaziado A bolsa Mas tudo bem Bom Não vou levar Nenhum corpo Não Vamos logo Para as coisas Boas Né Isso aqui É neon Neon Poderíamos levar Tudo Mas tem que Descarregar Tudo Temos que Lembrar Disso Então Vamos Só As coisas Boas Gaspo Evil Egg Bota Lá Na frente Conseguir Vender Uns 10 Já vai Dar Uma Grana Boa Maze Vamos Levar Maze É bom Essa daqui É boa Também Neon É bom Também Só que Eu não quero Ter esse trabalho Agora Pensando Em Quando você É Alcocina Toxin É bom Também Essas aqui São inúteis Nem Pegue Isso Aqui O Idol É bom Também O Idol Dá uma Grana Boa Vou Botar Aqui Na Frente Por Enquanto Mas Maze Acho Que Esse Bunker Não Vem Tão Recheado Como Eu Esperava Não O Ideal É Quando Vem O Ideal É Quando Vem Muito Gasp Evil Eggs E Maze É Esse Bunker Aqui Não Tava Tão Recheado Não Só Alguns Gasp Evil Eggs E Alguns Maze Vejamos 1 2 3 4 5 6 Gasp Evil Eggs É Não Vai Dar Tanto Dinheiro Assim Mas Vai Dar Mais Do Que A Mais Do Que O Custo Fazer Mais Do Que Fazer A Missão Normal Né Cada Caixa Dela Cada Caixinha Dessa De Maze É 10 Mil Tá 10 Mil Créditos A Gasp Evil Eggs É Mais Subir Com Esses Produtos Só Nessas Três Caixas Aqui Eu Tenho Quase O Valor Que Eu Ganharia Se Eu Completo Essa Missão De Maneira Normal Que É 55 Mil Tá Aqui Só De Gasp Evil Egg Tem Quase 100 Mil Então Acho Que A gente Deve Conseguir 100 Mil Fazendo Essa Missão Aqui Poderíamos Conseguir Mais Se Eu Trouxer Essas Outras As Outras Dorgas Oxente Oxente Donde Vem Tanto Que Spongebob Eggs Vocês Viram Ali Não Entendi Multiplicou Foi Que Estranho Será Que É Bug Spawnando Coisas Do Lado De Fora Será Que É Por Isso Que Eu Não Consegui Completar Algum Dessas Missões Com Detona E Só Gas We 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 O We We No Wo We 've We Aquele ping a linha a distância pode ser nave, nave exatamente, tem uma C2 lá estacionada, espero que esteja abandonada. Outro ping, deve ser outra nave menor. Não, está mais afastado. Outro ping, o que foi que eu disse? Uma C2 e uma Anvil F7A, tá bom. Bom, vamos lá, se eu for roubado faz parte do lixo ao luxo, é sempre um azar, mas que tem muita nave aqui tem, viu? Tem até um Atlas aqui, olha. Acho que eu vou pegar o Atlas para fazer isso. Acho que o Atlas vai fazer rapidinho essa troca de item. Bom, vamos ver, né? Tomara que eu não seja pirateado. Vou tacar essas caixas para longe. Pronto. Pronto. Agora é começar a puxar as caixinhas e botar ali em cima. Bem mais rápido que isso aqui, velho. Com a pena que meu hangar pessoal não é aqui mais aí. Em Microteca, eu poderia tentar deixar ele lá dentro do hangar, né? Para a gente usar ele como ferramenta permanente. Bom, já botei algumas. Vamos baixar o elevador para garantir esse, né? Pronto. Pronto. Só para a gente garantir esses. Esse aqui está solto. Deixa ele aqui. Boa. Então essa carga que eu guardei já é nossa. Agora vamos subir para botar mais. Se eu morrer, eu já tenho alguma coisa garantida de dinheiro. Ai, ô. O elevador já chegou? Já chegou. O primeiro é tentar garantir os gas para o Evil Egg, né? São os mais caros. Sabia que se alguém chegar ali e clicar para baixar o elevador, ele pega tudo que eu guardei ali para ele? Porque ele vai para o inventário de quem clica e mandar baixar o elevador. Por enquanto ainda não tem uma segurança. Tipo, ah, eu estou usando, então é só meu. Não existe essa segurança ainda. É uma coisa que eles vão considerar para o futuro. Esse robozinho é muito bom, galera. Esse robozinho salva um tempo que vocês não fazem ideia, velho. E eu acho que eu acabei todos. Deixa eu guardar essa última leva aqui. Pronto. Vamos mandar baixar. Boa. Está baixando tudo. Tem mais alguma carga escondida aqui? Eu acho que rolou alguma treta aqui. Tem muito caça de combate aqui, galera. Deve ter sido também, é... Jump Town. Porque estava rolando Jump Town um tempo atrás, né? Um evento de PVP. Acho que a galera estava tretando por aqui. Aqui. Casp Evil Egg, 18. 553 mil. Boa. Pô, 253 mil. Ótimo. Vamos vender agora. Caramba. 10 unidades de Maze. Deu 281 mil. Pai, não vou reclamar não, viu? Ah, não, não. Acho que foi a venda total. A venda total dos Maze. Não, foi isso mesmo. Caramba, foi quase 500 mil, velho. Que eu tinha 200. Estamos com 738 mil agora, galera. Rapaz, a sorte sorriu para a gente, viu? Quase 1 milhão no segundo episódio. Rapaz, quase 1 milhão no segundo episódio. Tá vendo, galera? Só não faz dinheiro quem não quer, velho. Só não faz dinheiro quem não quer, galera. Uma pena que eu vou perder o Atlas agora. Porque... Não é meu hangar pessoal. Eu poderia botar ele na nave aqui e levar ele para lá, mas... Triste. Mas tudo bem, tudo bem. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a próxima.